O secretário José Colares, nesse período em que está à frente da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, tem demonstrado até uma boa vontade com essa região. Já veio aqui várias vezes tratar de questões ambientais, sejam referentes à construção dos portos ou da garimpagem. O problema é que, nesse caso, só a boa vontade do secretário não basta para resolver os problemas ambientais que ocorrem nos garimpos. A SEMA do Estado esbarra nas suas próprias limitações para se fazer efetivamente presente nessa região. E sem uma fiscalização rigorosa, é utopia pensar que o garimpeiro vai se adequar à legislação, que vai cumprir o que ficou definido nessa instrução normativa. Esse decreto pode até colocar um freio na devastação do rio Tapajós e seus afluentes, mas jamais vai fazer o garimpeiro mudar o seu comportamento em relação ao meio ambiente. E o raciocínio para essa constatação é muito simples. A garimpagem na região do Tapajós existe há mais de 50 anos e sempre foi praticada dessa forma. Os donos de garimpos, de balsas e dragas escariantes investem em equipamentos de ponta, constroem verdadeiras mansões flutuantes, mas não gastam um décimo de ouro sequer cuidando do meio ambiente, e muito menos em contrapartida social. Nessa atividade, o município sempre foi penalizado, e o legado do ouro para Itaituba é o enorme passivo social refletido no baixo nível de escolaridade da população. E quem acha que essa nova instrução normativa vai ser aplaudida pelos garimpeiros se engana, pois já tem gente reclamando que nada foi mudado nesse decreto do governo. E a história vai ser sempre assim, porque no fundo, o que a maioria quer é continuar trabalhando na ilegalidade e vendendo-se ouro de forma clandestina, sem deixar nada de lucro para o município. Mesmo louvando a atitude do secretário, a formalização dos garimpos ainda é uma meta distante de ser atingida, pois a produção oficial de ouro de Itaituba é insignificante para a União. Por isso, nunca houve uma fiscalização direta do governo federal aqui nessa região. O que deve acontecer a partir de agora com a construção das hidrelétricas no Rio Tapajós. E aí será o fim da atividade garimpeira no leito do Rio.